Massoco Seja bem vindo a mais um vídeo Aqui quem vos fala é o vosso pai Mato Kiramoto a partir de Moçambique Seja bem vindo Se você é novo neste canal Considere aí a sua subscrição Deixe Aquele like Comenta lá em baixo Diga o que você achou do vídeo O que você acha do vídeo Por favor compartilhe este assim como os outros Vídeos do canal Temos muitos vídeos neste canal Seja bem vindo Mais uma jornada hoje Vamos fazer um curto passeio Na verdade hoje não era o vosso dia Não era o dia de fazer o vídeo Para vocês Mas é mais um dia Para fazer o meu trabalho Coisas Mas tá bom Decidi poder fazer esse vídeo Aproveitar o meu dia a dia Para fazer mais um vídeo E lançar no canal E vos atualizar sobre algumas coisas Aqui em Moçambique Estamos no bairro central O canal colégio O meu canal de Youtube Amigo Qual é o nome? O nome é Mapiquira Com capa Vou escrever Mapiquira Com capa Valeu até a próxima É isso Ficou curioso em me ver a gravar Qual é o nome do canal Este é o bom E no vídeo Eu recebi um e-mail Vindo da Youtube Tem uma empresa Youtube Que é Para poder Que eles já tinham enviado Uma carta com um código lá dentro Aquela carta Aquela carta contém um código Que eu vou usar Para meu Google Adsense Para poder passar a receber Algum valorzito Com o trabalho Que eu faço aqui Assim Está bom Primeiro O canal É assim Neste canal Eu tenho Tenho feito um grande esforço Para poder passar a monetizar Graças a Deus Eles Eles aceitaram isso Mas tudo vai depender Daquela carta Que a Youtube enviou Só que a Youtube enviou A carta Eu não tinha percebido Que o endereço Que eu tinha colocado Estava errado O endereço do O endereço Que eu coloquei Na carta No Adsense Não estava correto E logo Que quer significar Que a carta Nunca vai chegar até a minha Porque eles Os Correios Eles disseram Que vieram para Correios Os Correios Com certeza Não tem como Não tem como Adivinhar Onde eu estou E não A carta com certeza Não vai chegar E não Eu estou para fazer Uma coisa muito importante Muito interessante Aqui Que eu achei Como primeira opção Que é de ir aos Correios Chegar lá Explicar a eles A situação Que eu não consegui Colocar a localização certa Aquela localização Que a Youtube enviou Não é exatamente a mesma Que eu Onde eu estou agora O que quer dizer Que a carta Não vai chegar a mim Talvez possa deixar um número Ou não sei o que Não sei qual o procedimento deles A forma deles de trabalhar Eles dizem que vão me dizer Exatamente como Que eu vou fazer isso Como que eu vou resolver Essa situação Sim Tem a segunda opção Que é de eu mudar O meu endereço A partir do Youtube E eu A partir do Mudar o endereço No meu Google AdSense Depois Pedir a segunda via Opini Para que a Youtube Passe enviar para mim Esta é uma via Uma via muito Muito boa também Eu acho que vou passar Do Centro Cultural Do Centro Cultural Franco Moçambicano Para poder ter informação Sobre Quando é que se faz Quando é que vai se fazer O exame de proficiência Da língua francesa Eu gostaria de ficar com essa Com esse exame já feito E também O exame de proficiência De língua inglesa Isto acho que vai ser Provavelmente No British Council O consulado britânico Outro local Que isso possa vir a acontecer E Só são São esses sítios São esses sítios Que eu vou Então neste passeio Vou aproveitar Para mostrar um pouco Da cidade de Maputo Não vou Não vou ficar A ser tão egoísta Para não Vão vos mostrar Essa linda cidade Essa maravilhosa Cidade de Maputo Com certeza Com vocês Eu Vou Vos mostrar Mais da cidade Vamos a isso pessoal Vamos Pessoal Nós chegamos Nós chegamos No local Para podermos ver Se já saiu O documento Ou não Mas informaram-nos Que já Já foi enviado Entretanto Entretanto Aqui ainda não chegou Aqui estamos Estamos nos Correios de Moçambique É Maputo É Maputo Então vocês podem ver O edifício em que eu comecei a gravar Em seu interior Correios de Moçambique Está aqui atrás Agora Já temos a nossa informação né Já temos a nossa informação certa O canal Quando chegar o código Com certeza Que Quando chegar o código Com certeza Eu devia levantar aqui Não precisaria Exatamente Eles não vão precisar De enviar para aqueles locais O engraçado É que eu encontrei Muitos 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 códigos Ou mesmo Muitas cartas De enviada Pela YouTube Em que contém códigos Para as pessoas Poderem vir Levantar Mas infelizmente As pessoas ainda não localizaram Exatamente É um grande desafio De localizar esses sítios Porque a deslocalização E a organização urbana Não é das melhores Para poder colocar As pessoas Dos Correios Com muita facilidade De localizar Essas pessoas Aqui no Centro Cultural Franco Moçambique Infelizmente As inscrições Já fecharam E por acaso Esta semana Já estão a fazer os exames O que quero dizer Em outras palavras Que para mim Desta vez Não é possível Eu terei que esperar O próximo ano Inscrições Mês de Abril Que é o mês antes Pela regra deles E o mês de maio É que eu faço os exames Então Desta vez Perdi fazer Esse exame De proficiência De língua francesa A próxima vez Com certeza Que não vou perder Vou ter que ficar Com esses documentos São muito importantes Vou fazer Sempre que eu puder Agora Vou procurar Mais informação E um pouco mais cedo Com um pouco mais de antecedência Né? Então É isso pessoal Isso Yes Pessoal Eu nada mais Hoje não quero deixar Esse vídeo muito longo Eu só posso despedir-vos Mas Dizer que É sempre um prazer Fazer vídeo Para vocês Fazer vlogs Para vocês Vejam só as imagens bonitas Da cidade de Moçambique Veja Atrás aí É o banco de Moçambique Não está muito visível Por causa do sol Né? Mas boa As caras de uma mesma Ou não? Definitivamente não Quem vos falou aqui O vosso poema Pekiramute A parte de Moçambique Muito obrigado Por me acompanhar Muito obrigado Mesmo Subscreva-se Deixa o like E compartilhe Assim como os outros vídeos Com outras pessoas Vamos trazer Muitas novidades Para esse canal Fui